Continuação da leitura do livro Pais e Filhos, sem diálogo, as famílias morrem, de Augusto Cury, página 37. O mestre dos mestres das relações sociais. Não há famílias perfeitas. A nossa memória existencial, ME, torna-se frequentemente um cemitério dos nossos melhores sonhos. Adiamos projetos, trabalho, estudo. Deixamos para segundo plano aquilo que nos motiva e nos toca, pensando que somos eternos. Todos precisamos rever nossa história, inclusive eu que escrevo sobre esse coaching de relacionamento. Deixei pessoas caras pelo caminho, principalmente amigos, devido ao excesso de trabalho e tantas viagens. E você? Mergulhe dentro de si, mapeie os solos de sua memória e descubra as pessoas que você sepultou. Cite-as em sua mente. Se você quiser ter uma família perfeita, filhos que não o decepcionem, alunos que não o frustem e colegas de trabalho que não o aborreçam, será melhor mudar-se para outro planeta. Aceite as pessoas com seus limites e construa relações saudáveis com elas. A melhor forma de construir excelentes imagens nos solos da memória de outras pessoas é surpreendendo-as, agindo de maneira inesperada. Nunca critique alguém antes de valorizá-lo. Não poucas vezes errei por apontar primeiro o erro dos outros, inclusive das minhas filhas. Felizmente aprendi que primeiro devemos elogiar, conquistar o território da emoção, para depois conquistar os terrenos da razão. Grave essa pérola. Uma pessoa inteligente aprende com seus erros. Uma pessoa sábia aprende com os erros dos outros. Transforme as relações com as pessoas que você ama numa grande aventura. Grandes homens têm medo de falar de si mesmos. Há muitos padres de excelente caráter, mas sem coragem de abrir a caixa de segredos da sua vida. Tem receio de falar de seus conflitos, de seus traumas e de suas crises depressivas para os amigos. Não encontrar alguém que possa ouvi-los sem críticas. Tem medo de não ser compreendidos. São solitários. Há líderes protestantes que gastam a vida servindo às pessoas, mas vivem isolados dentro de si. Conhecem muitas pessoas, mas não têm amigos a quem possam revelar seus sofrimentos. Alguns estão estressados e com síndromes do pânico. Choram nos cantos dos tempos, mas calam-se. Sentem solidão em meio a multidões. São ótimos para os outros, mas péssimos para si mesmos. Há líderes muçulmanos que orientam milhares de fiéis, com generosidade, mas não comentam sobre as próprias dores e temores. Ficam anos se martirizando. Pensam que um líder não pode revelar suas lágrimas. Há rabinos que ensinam por anos nas sinagogas. Recitam o Torá com maestria, mas não recitam a linguagem de suas angústias. Falam sobre tudo, mas emudecem diante das próprias inflições. Há líderes budistas que ficam anos meditando, mas não abrem a boca para falar de suas crises depressivas. Ensinam às pessoas a mansidão e a humildade. Alguns tomam a mansidão de Cristo como modelo, mas não têm desprendimento para falar das próprias mazelas emocionais. Têm esse seio de ser considerados frágeis. As religiões podem ser uma fonte de saúde psíquica quando irrigada com diálogo profundo, generosidade, altruísmo e respeito pelos diferentes, mas pode ser uma fonte de doenças mentais quando acompanhadas de radicalismo, legalismo, exclusão social e medo da imperfeição. Não apenas magníficos líderes espirituais se isolam em sua mente nos momentos em que mais precisam falar, mas também executivos, empresários políticos, juízes, promotores e médicos se aprisionam dentro de si. São cultos e eloquentes para discorrer sobre o mundo de fora, mas se calam sobre o mundo da emoção. São controlados pelo medo do que os outros pensam e falam. Jamais encontram um ombro para chorar. Reprezam seus sentimentos, sufocam suas dores, silenciam gritos de sua mente que clama por ajuda. Têm medo de procurar inclusive um psiquiatra ou psicólogo experiente. Esqueceram-se do princípio filosófico fundamental. Se a sociedade me abandona, a solidão é tolerável, mas se eu mesmo me abandono, a solidão é insuportável. E você? Tem coragem de rasgar a sua história para alguns amigos ou vive encarcerado na lama da solidão, com medo de expor suas fragilidades, ansiedades, medos, incoerências, conflitos, loucuras. No livro Gestão da Emoção, um dos mais importantes da minha carreira, comento que a primeira ferramenta para começar a ter qualidade de vida é renunciar à perfeição. Houve um homem que surpreendeu o mundo com seus discursos de gestos, mas também com a maneira como encarava a vida. Lidava com suas dores e utilizava suas lágrimas. Ele foi o mestre dos mestres da qualidade de vida. Há dois milênios, nos dá lições fundamentais para expandirmos a arte de ouvir e dialogar. Certa vez, à beira do monte, em sua última noite, usou a própria dor como modelo para nos ensinar a lidar com nossas crises e superá-las. É uma pena que, religiosos do mundo todo, não estudaram seus comportamentos à luz da ciência. No Jacques Semani, o Jardim da Traição, logo antes de ser preso, julgado e morto, não apenas resgatou a liderança do eu no teatro da sua mente, como também não escondeu sua cuxa e seus sintomas. Ele teve coragem de chamar um grupo de alunos, que só lhe davam dores de cabeça, Pedro, Tião e João, e lhes contar que sua alma estava profundamente triste. Você revelaria sua dor para quem o decepciona? Creio que ninguém a revela, mas ele teve a ousadia de mostrar seus sofrimentos e sintomas psicosomáticos para discípulos tão jovens e inexperientes. Ao mesmo tempo, preparou-se para suportar o insuportável, ser crucificado e manter a lucidez e o altruísmo, tremular impiedosamente na cruz e, ao mesmo tempo, compreender e perdoar seus carrascos. Teve, portanto, de realizar o gerenciamento psíquico e a proteção emocional que provavelmente, jamais na história, alguém realizou ou realizaria nas mesmas condições. Essa preparação o levou a experimentar o ápice do estresse. Teve um caso raríssimo de hematidrose ou um suor sanguíno lento. Somente Lucas, médico, anotou esse episódio em seus escritos. Horas depois, seus alunos fugiram amedrontados, abandonando-o. Mas, reitero, foi com essas frágeis pessoas que Jesus dialogou sobre seu caos. Não teve medo de ser incompreendido, julgado, criticado, nem de ser considerado fraco. Poderia, como muitos, esconder-se atrás de seu sucesso e mostrar seu heroísmo. Mas precisava ensinar que dependemos uns dos outros, que necessitamos ser conformados e encorajados por nossos íntimos, mesmo que sejam marcadamente imperfeitos. Mostrou que, para termos saúde emocional, precisamos ser apenas seres humanos e não heróis. A pessoa mais forte que passou por essa terra chorou sem medo das lágrimas. Muitos líderes católicos, protestantes, islamitas, budistas e judeus têm medo de chorar. Mostrar sua pequenez, revelar sua fragilidade, posicionar-se como um simples ser humano, levam para o túmulo seus conflitos. Mas o mestre da emoção se deixou conhecer. Foi transparente, não escondeu sequer seu ataque cardia e seu intenso suor. Resultado, o fenômeno Han registrou uma imagem excelente dele no inconsciente de seus discípulos. Eles aprenderam que ser feliz não é ter uma vida perfeita. Atônitos, aprenderam a escrever capítulos nobilíssimos nos dias dramáticos. Aprenderam a amá-lo em toda situação. Perplexos, entenderam que também passariam por crises e precisariam enfrentá-las e compartilhá-las. O comportamento do mestre foi tão surpreendente que ajudou os discípulos mais do que se tivessem frequentado décadas de escola, inclusive se tivessem feito mestrado e doutorado. Mostrou-nos que não devemos ter vergonha de nossas misérias e fragilidades. Ao contrário, os fortes as declaram, pelo menos para os íntimos. Os fracos as escondem. Você é forte ou fraco? Quem aprende a se abrir sem medo pode enfrentar o sofrimento, reciclar-se e reinventar-se. Há pessoas que têm seus sonhos esmagados, sua esperança dilacerada, sua criatividade esfacelada, seu amor pela vida dissipado, porque não souberam cruzar suas histórias, tiveram medo da crítica dos outros, viveram ilhadas dentro de si mesmas. A sociedade moderna é superficial, tem abordado a arte de ouvir e de dialogar. As pessoas representam um papel, vivem maquiadas. É verdade que não devemos falar certas coisas publicamente, mas há sempre um grupo de amigos íntimos, ou pelo menos uma pessoa, que pode e deve nos dar um ombro para chorar. Os grandes seres humanos também choram, só não chora quem está morto. Somos a única geração de toda a história que conseguiu destruir a capacidade de sonhar dos jovens. Nas gerações passadas, os jovens criticavam os conceitos sociais, sonhavam com grandes conquistas. Onde estão os sonhos dos jovens? Onde estão os seus questionamentos? O sistema social é tão agressivo que tornou os jovens passivos. Controlou-os internamente, roubou-lhes a identidade. Transformou-os em um número. Eles não criticam o veneno do consumismo, a paranoia da estética e a loucura do prazer imediato produzidos pela propaganda. Para muitos deles, o futuro é pouco importante. Não tem uma grande causa para lutar. O que importa é o hoje. Pais e professores deveriam ser vendedores de sonhos. Deveriam plantar as mais belas sementes no interior dos jovens para fazê-los intelectualmente livres e emocionalmente brilhantes. O homem, Jesus, foi um excelente vendedor do diálogo aberto, sem máscaras, transparente. Ele inspirava as pessoas que o seguiam. Levava-as a sonhar com grandes conquistas. Conquistas de uma vida irrigada com paz, justiça, sabedoria, conquistas de uma vida exuberante. Ele exaltava a vida humana. Quando alguém queria saber sobre sua origem, ele falava. Não sobre sua origem eterna, mas sobre sua origem temporal. Ele era demasiado humano. Proclamava a todos os ouvintes, eu sou filho do homem. O que significa? Significa que valorizava sua natureza humana. Amava viver como um ser humano. Amava não ter rótulo. Era profundamente apaixonado pela vida. Nunca analisei alguém que amasse tanto a vida como ele. Que valorizasse tanto a própria história como ele. Nós amamos as coisas que a vida nos traz, como dinheiro, casa, vestígio social, carros, conforto material. Ele amava existir. Pensar, sonhar, criar, dialogar, ouvir. Nunca investiguei alguém que dissesse orgulhosamente que era um ser humano, mesmo que o mundo desabasse sobre si. A vida humana, de fato, era uma pérola inigualável para ele. E para você? Ao andarem com esse admirável professor, os insensíveis se encantavam pela vida. Os agressivos acalmavam as águas da emoção. E os iletrados se tornavam engenheiros de ideias. Sempre dócil. Ele ouvia os absurdos de seus discípulos e pacientemente trabalhava nos recúnditos da emoção deles. Foi um escultor da personalidade. Tinha prazer em dialogar com as pessoas mais simples, menos instruídas. Dentro do bloco de mármore bruto da mente humana, ele via uma obra de arte. Ele sempre destinava um cuidado especial às pessoas complicadas, como as errantes, as ansiosas, as incautas. E você? Consegue enxergar uma pedra bruta, nas pessoas que o frustram, uma obra de arte que poderia ser lapidada? Para o mestre dos mestres, as pessoas que mais nos causam dor de cabeça hoje, pode vir a ser as que mais nos darão alegrias no futuro. Invista nelas. Cative-as. Ouças. Cruze seu mundo com o mundo delas. Plante sementes. Não espere resultados imediatos. Colha com paciência. Esse é o único investimento que jamais se perde. Se as pessoas não ganharem, você pelo menos ganhará. O que? Experiência, tranquilidade e consciência crítica de que deu o melhor de si. Eu pararei por aqui hoje. Espero que vocês estejam gostando. Lembre-se de curtir, de compartilhar a leitura e de se inscrever no canal. Fiquem com Deus e até a próxima.